Você vai ver os benefícios da certificação para a sustentabilidade do negócio. Seu Antônio é um apaixonado pela cafeicultura, uma vida inteira se dedicando a produzir um café de qualidade. Há quatro anos a propriedade utiliza o sistema de gestão da plataforma no Coffee Sustentia. Ajuda muito a organização e a gente está assim, a família envolvida com isso, genro, filhos e está trabalhando junto. É muito importante que cada um faça a sua parte e é uma organização, fica mais gostoso da gente trabalhar com o café, porque tudo organizadinho é gostoso. Por meio do programa, a fazenda conseguiu a certificação internacional UDS. E o objetivo é auxiliar o produtor em todo o processo de gestão. Auxiliando o produtor no cumprimento do código de conduta UDS, através dos pontos de controle, o cumprimento da legislação trabalhista, ambiental, auxiliando o produtor na comercialização de café certificado UDS, através de toda a movimentação no portal da UDS, que é a certificação que é trabalhada no Coffee Sustentia. O programa tem o acompanhamento de perto da equipe no Coffee Sustentia. E são muitos os benefícios em participar do programa. À medida em que você vai abastecendo a plataforma de informações, acaba conseguindo conectar produtores com compradores internacionais. Dentro do escritório virtual, na WebMap, trabalhamos também com o perfil do produtor, que através da rastreadibilidade que é lançada, desde o início da produção, em qual talhão foi colhido, qual variedade, a data da colheita, isso pode ser constatado para os compradores lá fora. Então ele consegue ver toda aquela história, a dinâmica que o produtor e seus colaboradores tiveram na produção do seu café sustentável. Outro ponto importante do programa é auxiliar o produtor a garantir a sustentabilidade ambiental. O resultado do trabalho realizado em parceria com a plataforma no Coffee Sustentia e a fazenda, a gente consegue perceber aqui, andando pelas lavouras de café, o diferencial na gestão, no manejo, nas práticas agrícolas e o ganho, em produtividade e na qualidade do café. Todas as operações são calculadas. Na lavoura você entra com aplicação só depois de um monitoramento de pragas e doenças, então eu acho que as atividades elas ficam mais certeiras. Você tem uma gestão de pragas e doenças mais eficaz, não prejudicando o meio ambiente. O produtor que quiser participar do programa no Coffee Sustentia precisa iniciar um processo de evolução contínua para boas práticas de produção. E para isso ele passa a receber a orientação de uma equipe treinada para adequação da fazenda e ferramentas que ajudam a documentar todas as atividades relacionadas à produção do café. Para ficar preparado para a certificação, a propriedade passa por auditorias internas e só depois as auditorias externas vão validar se a fazenda está pronta para receber o certificado. O perfil que nós trabalhamos é aquele produtor que não busca somente a gestão financeira com o ganho da venda desse café certificado, mas que realmente ele venha buscar dentro do No Coffee Sustentia uma ferramenta de gestão aonde que ele realmente vai capacitar os seus funcionários, os seus colaboradores. Segundo Kleber, a certificação agrega atividade para toda a família da fazenda. Um trabalho que os produtores fazem com muita satisfação. A gente gosta desse trabalho de envolver a família, de todo mundo ter sua atividade na certificação. Então, a certificação, como ela demanda um pouco mais de trabalho, você consegue ocupar todo mundo da família. E satisfação maior, sabe para quem? Para o seu Antônio, quando vê a família toda reunida. Eu fico muito feliz porque a idade já vai chegando, a gente vê que as filhas, os erros estão dando continuidade, a gente fica feliz porque continua. A gente já está tendo com uma coisa boa. A gente já está tendo com uma coisa boa.